E agora a gente começa a falar do Mundo da Bola, o último bloco do JA23, as informações do esporte, claro, a TV Franca que sempre tem como referência as informações do Mundo da Bola, afinal de contas a TV Franca pioneira em transmissões ao vivo da Associação Atlética Francana, do basquetebol, de outros eventos. Vamos falar da Seleção Brasileira? Mais uma decepção para o torcedor brasileiro. Ontem a equipe acabou sendo derrotada pela Argentina, pelo placar de 1x0. Os críticos até analisam que a Seleção Brasileira teve volume de jogo, teve mais oportunidades que os argentinos, mas no futebol é aquilo, quem vence acaba levando a melhor. O Otamendi fez aí o gol de cabeça, o Brasil também criou oportunidades, tivemos episódios lamentáveis, né, de confusão, de pancadaria também, né, o jogo também, o jogo muito pegado para a Seleção Brasileira e também da Argentina, e isso foi tema durante os noticiários esportivos pelo mundo todo. O que importa é que a Argentina, para a Argentina, né, o que importa é a vitória, 1x0 segue liderando as eliminatórias sul-americanas e o Brasil segue sem vencer aí no comando do Diniz e isso vem gerando uma preocupação ainda maior. Mas o próprio Fernando Diniz falou sobre a análise do jogo e ele gostou do que viu, inclusive. Primeiramente, boa noite, eu acho que se considerar, difícil falar o melhor, né, acho que contra a Bolívia o time foi muito bem, mas se considerar a rivalidade argentina, por vir num momento de muita confiança e ser o último campeão do mundo há menos de um ano, a gente com o time bastante mexido, eu acredito que se considerar todas as variáveis que interferiram nesse jogo, se não foi a melhor, foi uma das melhores. Em relação ao jogo, é um jogo de dois times tradicionais, muito fortes, e embora a gente tivesse o número de finalizações parecido, o Brasil levou muito mais perigo do que a Argentina. A Argentina não teve nenhuma chance para fazer o gol. A chance que a Argentina teve foi esse, com bola de escanteio, que a gente errou na marcação e outra vez conseguiu fazer o gol. E a gente teve quase também chances, muitos contra-ataques meio claros para poder acertar o último passe, para poder finalizar. Então a gente teve muito mais perto da vitória durante todo o jogo do que a Argentina, e o resultado eu achei bastante injusto hoje. A gente teve chance, teve bola na trave, teve o número de escanteios, escanteios perigosos, a gente estava levando o perigo hoje na bola parada, teve a bola, acho que determinante no segundo tempo, que a gente teve a ligada do Jesus com o Martinelli, mas infelizmente a bola não entrou. Quero ressaltar o comprometimento dos jogadores, a construção do time, hoje foi um jogo assim que você vê muita coisa de construção coletiva. A gente, é difícil você pegar um time, ainda mais mexendo muito na equipe, você conseguir ter a coesão que o time mostrou hoje. Então assim, se a gente conseguir relativizar os jogadores que jogaram, a idade do time, o adversário que a gente enfrentou, acho que teve muito conteúdo de todos os sentidos, tanto na parte mental, como na parte tática, como na parte física. Os jogadores foram hoje impecáveis na entrega, na questão da marcação, que a gente teve muito erro, erros excessivos contra a Colômbia. Em cinco dias a gente fez uma correção muito grande. Enfim, o futebol, o resultado às vezes não explica o que aconteceu no jogo, como no caso de hoje. Vamos ver até quando o torcedor vai ter paciência com a seleção brasileira. As críticas têm sido muito fortes, contundentes em relação ao esquema de jogo. Vão passando as partidas e o Brasil continua lá embaixo. Então é claro que a pressão é sempre muito grande também para o treinador da seleção brasileira. Brasileira.